Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco E a Josi vai dar uma palhinha pra gente, tá? Na capela Mas agora não, só no final do programa E a gente ainda vai conversar um pouquinho Sobre ela, né? Como está sendo no momento Ela até me falou, gente, que o celular dela deu pane, viu? Depois desse vídeo, muita gente mandando mensagem Deu pane, ó Meu Deus do céu Nunca pensei que fosse explodir desse jeito Porque foi algo bem espontâneo Eu falei, alguém me pediu pra me gravar um vídeo E pra postar Foi algo bem, bem, sem mesmo nenhuma intenção Aí ele, não, então vamos postar, vamos gravar bonito Vou trazer minha caixa Vou trazer o celular dele top, topzera E aí gravou que, meu Deus do céu Minhas amigas falaram que eu estava parecendo a princesa da Disney Vejam bem Josi, eu tenho uma capacidade, assim Grande pra... De aprendizado Então, assim, eu aprendo as coisas muito rápido Se eu for pra mim fazer algo aqui E ver você fazendo Eu já aprendo Mas tem uma coisa que eu não aprendi a fazer na minha vida Que foi cantar E, assim, eu tenho muita vontade, sabe? Mas, assim, eu não vou mentir pra você Que eu não procuro aprender, né? Mas, de vez em quando, me passa aquela vontade Mas eu sou, assim, totalmente fora do ritmo Eu tenho bom ouvido Eu ouço... E tem uma voz linda É, obrigada Eu ouço bem, né? A tonalidade das pessoas que estão cantando Tudo Mas, assim, se eu for cantar uma música Nossa, você vai sair de casa Mas o que é interessante Eu vou contar uma experiência Aproveitar esse momento Eu vou contar uma experiência De quando eu estava grávida Do meu terceiro filho Que eu tenho quatro E eu fui para o hospital materno infantil Naquele dia, assim, estava lotado Meu Deus, estava um caos dentro daquele hospital Não tinha mais vaga para as pessoas serem internadas Tinha mulheres lá Para serem internadas E a enfermeira pediu para que procurassem outro hospital Mas, assim, conseguiram me colocar lá dentro Porque eu já estava praticamente em trabalho de parto E quando eu fiquei deitada Eu tinha pedido para Deus algo Porque o meu primeiro filho eu passei a noite, né? Sentindo dor Então eu pedi para ele que eu não queria passar a noite sentindo dores E eu fui internada três horas da tarde Para a sala de pré-parto E quando eu estava ali Aguardando a ser atendida pelo médico na sala E eu vi aquelas mulheres de desespero Menina Tadinha Comecei a cantar Foi No momento que vinham as contrações Assim, que vinham fortes Ao invés de gritar Eu cantava hinos da harpa Eu não sei me lembrar quais os hinos Mas, assim, cantei Então, quanto mais fortes vinham as contrações Eu começava a cantar Olha aí, grande experiência E cantava, cantava, cantava E eu falava, assim, comigo mesma Eu não vou ser atendida hoje Porque a gente sabe, né? As enfermeiras vão passar e vão ver eu cantando Então, obviamente, isso daí não está em trabalho de parto E tinha um relógio enorme, assim Por sinal, perto de mim Como eu tinha pedido Que eu não queria passar a noite Sentindo dores de parto E tinha uma mulher do meu lado E tinha... é biombo que fala, né? Tinha um biombo Entre nós duas E... Quando o Espírito Santo Mandou que eu pregasse para ela E eu relutei Eu falei Eu não vou Porque eu não estou louca E eu relutei Eu disse, já basta eu estar cantando aqui Feito uma louca aqui nesse hospital Em trabalho de parto E cantar Isso já é loucura demais Eu não vou E eu comecei a relutar E o Espírito Santo de Deus falava Olha, enquanto você não falar de Deus para ela Eu não sei se essa moça, talvez, quem sabe Possa estar assistindo a gente agora Com certeza É... E eu falava, não, eu não vou fazer isso E eu olhava para o relógio enorme Perto de mim Já estava dando sete horas da noite Eu fui internada três Eu já estava em trabalho de parto E não conseguia Realmente estava segurando Quando eu vi assim Já vai dar sete horas Eu falei Ah, eu não vou morrer mesmo Virei para ela e falei Eu fui assim Até bem brusca, sabe Virei e falei Ei, tu conhece Jesus? E aí ela estava gemendo Ela disse que estava Parece que eu não me engano Três dias internada ali E ela ia fazer cesárea E eu falei Ela conhece Eu falei Entrega a tua vida para Jesus Porque Jesus quer te salvar Mas não entrega pelo momento da dor Que você está passando Entregue por amor Eu falei assim Eu trouxe uma mensagem de Deus para ela E ela começou a chorar E ela disse que ela era desviada E quando eu estava cantando Aqueles hinos Estava falando fortemente ao coração dela E que ela queria sim fazer Um conselho com Deus Olha só como é lindo E quando eu terminei de orar por ela No momento que eu terminei de orar Veio a equipe médica Parece que com certeza foi Mas foi o espírito Foi chamar Veio a equipe médica A doutora fez meu parto ali mesmo Naquele momento O próprio Deus Cuidou de mim como se fosse Alguém da minha família Mesmo com muito amor e carinho Eu nunca tinha visto a doutora E quando eu terminei de sair da sala Para ir para a sala de pré-parto Para a estrutura Para a sala de parto aliás Ela também deu a luz E ela ia dar cesárea Então assim São as coisas de Deus Como é lindo Eu espero que ele esteja assistindo Eu espero Se você estiver assistindo Procure a Kenya Pode procurar Tem até o nosso número aqui Aí você já entra em contato Porque eu já tenho 12 anos Foi o meu filho de 12 Vai fazer 13 anos Na verdade em outubro Então assim Foi uma experiência muito linda Eu também já tive Outra experiência com louvor No hospital Quando eu ganhei O meu quarto filho Tá vendo? E eu tive curetagem Agora essa já foi Alguém que foi usada para mim Olha que coisa maravilhosa E eu já tinha tido Uma experiência com curetagem A minha primeira gravidez E não foi boa Eu tive depressão pós-parto Então eu fui ali Eu estava assim Muito angustiada Eu estava preocupada Naquele dia Quando eu estava entrando Para a sala Para fazer a curetagem E eu nunca me esqueço Eu não lembro Qual foi a enfermeira Mas ela foi na minha frente Cantando o hino Vai dar tudo certo E aquela música Aliviou a minha alma E eu pude passar Por aquela anestesia Porque a primeira Que eu fiz Eu voltei Batendo Tiveram que me amarrar Que foi a primeira curetagem Então quando foi Já essa E eu já estava Com aquele medo De acontecer novamente E eu ouvi aquela música Aliviou a minha alma E eu voltei tranquila Estou aqui Graças a Deus Pela honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Como é lindo As coisas de Deus É lindo Lindo demais Assim O plano de Deus Para salvar as vidas Como é importante Você ser uma ferramenta Que você seja Cada dia Canal de bênção Canal de bênção De bênção Para muitas pessoas Que a sua equipe Que a equipe do hospital Que estão ali lutando Para salvar vidas Salve muitas almas Também Glória a Deus Glória a Deus Que isso é o mais importante Gente Nós sabemos Que nós temos Essa vida aqui Mas e quando morrer? A gente tem que zelar por ela Porque o bem mais precioso Que nós temos É a nossa vida 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 É a Jesus Então Josi Fica os meus agradecimentos Muito obrigada Eu te agradeço muito Por sua presença Eu que agradeço Pela simpatia de todos Muito bom receber você Aqui em nosso programa Vou te deixar uma oportunidade Para você mandar um alô Um abraço Para o pessoal de casa Fique bem à vontade Primeiramente Quero agradecer a Deus Pela oportunidade Deus acima de todas as coisas Agradecer meus Meus familiares E toda a equipe De fisioterapeutas Meus amigos Um parabéns a todos E toda a equipe Do hospital municipal Do hospital regional E de todos os hospitais Que o senhor possa abençoar Que o senhor possa usar Cada vez mais Cada um Como canais de bênção E canal de cura Na vida de cada enfermo Na vida de cada um que precisa Muito obrigada por tudo Todos Obrigada Um prazerzão Quero só ressaltar Para o pessoal de casa Que a Josi Ela está meio que Exclusa da família Por causa do Covid Então a gente também Está aqui com as devidas Com os devidos cuidados Distanciamento Máscara O tempo todo E você vai ver É muito importante O que nós fazemos aqui É para você ir com muito amor E com muito carinho Beijo no seu coração Beijo no seu coração Se cuida E até o próximo programa Se Deus quiser E para finalizar Nós vamos ficar com a palhinha Aqui com a capela Da Josi Para você ouvir aí em casa Quem sabe tem pessoas Precisando ouvir o teu louvor Temos que ser espelhos Do Senhor Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de orfim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Para te levantar Se o mundo te fizer cair Amém